olá gente agora estamos aqui no vertedouro da barragem do jati para mostrar como já está bem perto de descer água aqui vou mostrar aqui para vocês direitinho vejam só ali onde a água já se encontra eu acredito que nesses três quatro dias vai estar descendo água aqui olha está enchendo rápido graças a deus é que fica muito bonito aqui quando está descendo as águas aqui nesse vertedouro aqui olha mostrar aqui esse nível aqui onde ele chega a atingir um metro aqui olha tudo direitinho fizeram essa marcação agora agora vamos dar um chegadinho aqui perto da água para mostrar como já está bem próximo a descer aqui olha está um pouco escuro que está nublado bem nublado quase chovendo para vocês verem aqui gente agora vou dar uma virada aqui vejam só aqui olha onde a água se encontra e daqui para chegar ali olha só eu acredito que se subia um metro para que chegar água ali naquele na descida né olha só seguranças tudo passando e aí